Se quiser exclusividade, é só na LF Deixa os pilantra no fio da navalha Ocley na face, que faz os boys nem querem me olhar na cara Eu, de Tiger Triunfo, passei derritendo A cruz da B, que me tirava pra meter uma mala Sei que hoje tô melhor que ontem Nossa postura não muda, só mantém Aroma do animal e que eu lancei Vai repelindo o veneno que eu passei Ei, oh, essa é a colhe da grow Nós suma e bebe pelo morro em domingo de show As bebezinhas se amarram no flow Se for no beat do GM, pode pra que gol Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Tô de Penin, primo de Kenin Safado pra mim Ela se rende quando vê o Arsenal de Naveira passar Tô de creme da BM Na playlist de Lil N Ela no banco da frente, viciada em A, E Então mama, fala que me ama Só finge o piranha que acredito nisso Até deitar na minha cama Te trato bem malanda Depois que acontece a trança sai o liso Quer me tirou na ralé? Não vai ter no A, O, G Ninguém vejo feia a pé De nave quem não me quer Tô voando igual tu é Por isso ela quer voar Entra na estacionada a ver E fuma os melhores Vou pelas ruas SP, rolê tá na quebrada Pensando que bagulho doido como a vida passa Olha o ponteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai, não corre, mas senta a bancada Então manda descer as garrafas Tô ligando pra nada Convoca as presença, quer só pau e água Quando nós quer, nós vai na fonte, nós sabe aonde acha Nem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da checkmate, bebê fica à vontade Coloca o extremo sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade, não tá vendo miragem Vem conhecer a favela, outro lado da margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem E a passada de malandragem Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com o Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Amigo não é roupa que se troca Eu vou fazer dinheiro pra gastar com minha tropa Vou pro litoral, gastar mais de dez reais Com as morena radical que curtiu os maloca Baby, me fala o que você deseja Eu vou te levar pra jantar, você vai ser minha sobremesa Minha nega, te puxo pra meca Rebola na certa, ouvindo um raça negra Eu vou bolar mais uma flor e o GM acende Quero ver que eu disposto pra bater de frente O nosso time é muita trinta, nós é mais pra frente Eu vou deixando um forte abraço pra gente da gente Saquei das cordas pra fora Mostrei que nós de tá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Saquei das cordas pra fora Mostrei que nós de tá moda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Quero desfrutar de tudo que é de bom Tô deixando meu passado num retrovisor Fala mais ou recalcado que eu aumento o som Tapar na cara desse cu que desacredito Vou na picadilha com a morena gata do meu lado Será que ela se arrepende de eu ter ido embora? Fida do negu e mudou de um dia pra cá E onde eu passo eu vejo alguém falando que eu sou foda Me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar Me fala quem que acreditou Fortaleceu o meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto Siga invicto Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto Siga invicto Quero nem de graça Verde do meu jean foi secar Debochando na frente daquela ingrata Debochando na frente daquele ingrata Hoje tô convicto Siga invicto Quero nem de graça Oh, oh, oh